Olá, boa noite. Encontro de contas. Prefeitos gaúchos se reúnem no litoral para discutir a situação financeira dos municípios. Veja também, Secretaria da Saúde confirma que primeiro caso de febre amarela no estado foi importado. Violência no futebol. Após vitória contra o Independiente, torcedores do Grêmio depredam vagões do metrô. Suspensa interdição do centro de triagem de presos da capital. E o novo esporte de simulação de guerra que está agitando o norte do estado. A crise das finanças municipais é um dos principais temas em discussão na Assembleia Geral de Verão da FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Estado. Gestores de várias cidades, entre prefeitos, vice-prefeitos e secretários, participam do evento na Sociedade Amigos da Praia de Torres. Torres no litoral norte do estado tem 50 mil habitantes permanentes, mas nos meses de verão a população sobe para 150 mil. Isso significa um aumento no consumo de água e luz e no descarte de lixo e esgoto doméstico. Para atender a esta grande demanda, é preciso manter as vias em bom estado de conservação e estar com a praia sempre limpa, provida de lixeiras e iluminação pública. Na ponta do lápis, a conta do município sobe três vezes mais nos meses de verão. Mas será que essa conta fecha mesmo no final de cada mês? A conta é difícil de fechar porque, na verdade, o seu orçamento não é elástico. Você tem um orçamento determinado, pré-fixado e, portanto, ela não fecha. A gente realmente tem uma grande dificuldade em atender toda essa demanda, mas com muito planejamento que a gente consegue minimizar, a gente consegue, digamos, equilibrar essa demanda entre o recurso e a demanda que a gente recebe na outra temporada. Então, qual é a solução? A resposta está sendo discutida na Assembleia de Verão da Famurs, que reúne representantes de mais de 300 municípios gaúchos em Torres. Cada um com sua demanda. Nós temos também um grande problema de governabilidade que passa justamente pelos programas criados lá no governo central e que vêm para os municípios sem os devidos recursos. Então, o nosso trabalho é, neste sentido, de conscientizar, de criar uma união cada vez mais forte, mais participativa com os prefeitos sendo ouvidos e dando resultado para a nossa gente e a nossa comunidade. Na abertura do encontro, o governador falou que com a rolagem da dívida vai sobrar mais dinheiro no caixa do Estado. E a boa notícia veio na área da saúde. Nós vamos pagar aquela parte que estava já empenhada dos anos 2015, 2016, 2017. Acredito que até o final do mês nós vamos quitar esta dívida passada com todos os municípios do E está suspensa por 60 dias a interdição dos centros de triagem de apenados de Porto Alegre. O Tribunal de Justiça do Estado acatou o recurso da Secretaria da Segurança contra a decisão da vara de execuções criminais que, desde novembro do ano passado, limitava o número de presos e a permanência no local por até 20 dias. O secretário César Schirmer justificou o silêncio sobre o tema desde a semana antes do carnaval, quando a juíza da VEC, Sonalis Luham, determinou a condução coercitiva dele por descumprimento da decisão judicial de interdição dos centros de triagem. Disse que preferiu esperar o resultado dos recursos. O desembargador Sérgio Luiz Grassi Beck concedeu o prazo de 60 dias para a operação dos centros de triagem que abrigam 280 presos. É que a partir de 5 de março, os 480 agentes penitenciários concursados que estão em treinamento estarão aptos e começa gradativamente a ocupação de 1.800 vagas no presídio de Canoas. Quando nós pedimos no recurso ao desembargador que nos desse 60 dias de prazo, é para cumprir aquilo que nós estamos dizendo há seis meses. Não tem nenhuma novidade. Infelizmente, não só eu, mas toda a nossa equipe, a Procuradoria, em função dessa circunstância, estamos aí dez dias perdendo tempo e juntando papel e documento para contestar a interdição dos centros de triagem. Quer dizer, essa interdição é um despropósito. Então, devia ter dito lá atrás, olha, não construa porque não serve. Agora, depois que nós construímos, agora fechar um prédio que tem, não tem nem 90 dias de existência. As unidades recém-inauguradas foram criadas para a detenção provisória de presos que aguardam um local para o cumprimento de pena. Antes, eles estavam lotando delegacias e até viaturas pelo Estado. Depois da abertura de novas vagas que estão previstas não só para Canoas, mas para várias cidades do interior, os centros de triagem devem passar a ser um anexo da cadeia pública de Porto Alegre, o antigo presídio central. A Prefeitura da Capital anulou o edital que convocava eleições para o núcleo de coordenação do Conselho Municipal de Saúde. O pleito estava marcado para hoje, mas foi suspenso depois que a Procuradoria-Geral do município apontou irregularidades no processo. Já uma portaria publicada no Diário Oficial de Porto Alegre nomeou os membros da Secretaria da Saúde que vão fazer parte do Conselho no Bienio 2018-2019. Confira agora um resumo de notícias desta quinta-feira. Duas mulheres foram presas na região da Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com 13 pistolas 9mm de origem turca e 2 mil munições. Foi na madrugada desta quinta-feira. O armamento seria entregue a uma facção criminosa da Zona Leste que planejava assumir o controle do tráfico de drogas nos bairros Humaitá e Vila Farrapos, região norte. Segundo a Polícia Civil, o plano dos bandidos era aproveitar a movimentação de torcedores que foram assistir a final da Recopa para despistar a entrega de armas e, em seguida, atacar os rivais. Foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado o edital do concurso para delegado. São 100 vagas na Polícia Civil Gaúcha com salário acima de 20 mil reais. Os candidatos devem comprovar formação em direito e, além de fazer as provas, vão ter a vida investigada. As inscrições ficam abertas até 27 de março no site da Fundatec. O concurso está previsto para os meses de maio e junho. 70 mil veículos devem deixar Porto Alegre rumo ao litoral norte neste último fim de semana de fevereiro. A estimativa é da Concepa, concessionária responsável pela Freeway. Para quem vai viajar, a recomendação é pegar a estrada antes das 4 horas da tarde de sexta ou no sábado depois do meio-dia. Já para o retorno no domingo, a orientação é começar a viagem antes das 2 da tarde. Depois do intervalo, Secretaria da Saúde confirma que primeiro o caso de febre amarela no Estado foi importado. E veja ainda hoje, torcedores do Grêmio depredam trens do metrô após a saída do jogo contra o Independiente. A gente mostra em instantes. A Secretaria da Saúde confirmou que o primeiro caso de febre amarela registrado no Rio Grande do Sul foi importado. Conforme a pasta, um morador de Jaguarão que viajou para uma área de risco e voltou ao Estado já com sintomas da doença. Ele foi internado no Hospital São Francisco de Paula, em Pelotas, e agora apresenta quadro estável. O secretário da Saúde afirma que não há motivo para a população se preocupar. Não é uma situação de pânico, é um caso importado. É uma pessoa que mora em Jaguarão, que esteve viajando para Minas Gerais, que em função do seu trabalho, é um fotógrafo, em função do seu trabalho, viajou, infelizmente, sem vacina. Não foi vacinado. Conforme João Gabardo, a situação no Estado é tranquila, com mais de 70% da população vacinada. Mas é preciso ficar atento aos casos importados. Os casos importados, se ele volta e a doença está ativa, é possível que um mosquito possa picar esse indivíduo e transmitir para uma outra pessoa. Porque a febre amarela, ela não é transmissível de pessoa para pessoa. Ela não é transmissível do macaco para a pessoa. Ela só é transmitida através do mosquito. Se o cara vem para cá contaminado, com a doença ativa, o mosquito picando, esse indivíduo, pode proporcionar a transmissão para uma outra pessoa. A nossa orientação atual é, todas as unidades de saúde, todos os municípios devem vacinar contra a febre amarela. Você já leu uma notícia na internet, levou a sério e depois descobriu que não passava de mentira. Pois esse é um fenômeno cada vez mais comum. São as chamadas fake news, assunto do nosso quadro Mundo Digital de hoje. Quem comenta é o professor e publicitário Marcelo Aimi. Marcelo, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, boa noite a todos. Eu que agradeço. Gostaria de começar explicando o que são essas fake news. Bom, como o próprio nome diz, traduzindo, são notícias falsas que acabam circulando nas redes. Um fenômeno que hoje a gente nota muito mais, principalmente pelas mídias sociais potencializarem isso, mas que sempre existiu. No tempo da minha vó era a fofoca. Hoje a gente tem uma nova roupagem e com novos efeitos também. Esse verniz de jornalismo que às vezes faz com que as pessoas realmente pensem que é verdade. E como é que a gente faz para identificar uma suspeita de que a notícia é falsa? A suspeita é muito difícil. Normalmente, para quem está mais inserido no processo, você vai ver algum dado muito infundado, alguma coisa que seja muito incrível. Tem fake news em todas as áreas. Então, volta e meia, nós recebemos ou via mídia social ou via o próprio WhatsApp, por exemplo. Nós acabamos recebendo notícias que parecem incríveis. A cura do câncer, algo incrível num país distante. Talvez aí nós temos um indício de que possa ser algo muito incrível. E a fonte, é importante ser avaliada também? Fundamental. Na minha área, sou professor na área de comunicação. E durante muito tempo se falou, se questionou, principalmente a crise do jornalismo. Pois é. E acho que todos os teóricos hoje são unânimes em dizer que nunca a sociedade precisou tanto do bom jornalismo, porque aí está o ponto de diferenciação mesmo de uma notícia pretensialmente ou potencialmente falsa para uma notícia de verdade, a fonte. Ainda mais num ano de eleição, um ano em que muita gente se vale desses recursos para tentar difamar candidatos da oposição. Exatamente. E aí a gente entra num ponto que voltamos lá no início, assim, da fofoca, né? Nós, geralmente, como sociedade, como pessoas inseridas numa comunidade, pode ser uma comunidade pequena, né? Nós, normalmente, passamos adiante uma informação, mesmo sem checá-la, na fofoca mesmo, aquela informação que eu concordo, né? Então, se eu não gosto de uma pessoa e eu escutei uma história ruim desta pessoa na minha comunidade, eu vou lá e acabo passando adiante essa informação mesmo, sem saber se é verdade ou não. E aí o prejuízo era muito pequeno, porque era uma fofoca, era uma questão interpessoal entre a comunidade mesmo, né? Hoje, esse mesmo mecanismo pode ser aplicado com outras proporções nas mídias sociais. Então, se eu não gosto de determinado candidato, eu vejo uma notícia que depois encontra esse determinado candidato, eu vou lá sem responsabilidade nenhuma, compartilho sem saber qual era a fonte, enfim, só porque eu compactuo com o adversário. Na dúvida, também vale a pena pesquisar em mais de um site ou um jornal, enfim, para ver se aquilo realmente é algo que está sendo divulgado por vários veículos, algo que tende a ser verdadeiro, portanto? Fundamental, fundamental. Tem uma frase muito antiga que é atribuída a diversos pensadores diferentes, né? É muito engraçado esse efeito digital, assim, mas que diz que existe a tua versão do fato, existe a minha versão do fato e existe o fato em si, né? Então, todo fato, ele vai ter uma ótica sobre ele e essa ótica pode mudar de pessoa para pessoa. Então, tu saberes qual é a empresa, qual é o profissional que está lendo e tentando ser o mais isento possível, vai ser fundamental para tu dar credibilidade. E aí, o jornalismo de respeito com os grandes veículos, né? Ele é fundamental para eu... Porque ali nós temos a responsabilidade de, ao menos, checar as fontes, né? Enfim. Tá certo. Muito obrigada, Marcela, pela sua presença. Fica aqui o nosso recado para que todo mundo preste atenção, um alerta, antes de compartilhar as notícias, checar a procedência. Exato. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira e ainda a nova simulação de combate de guerra que está fazendo sucesso lá no norte do Estado. É daqui a pouco. Estamos de volta com as informações do tempo, que amanhã segue firme na maioria das regiões. Vamos ver a previsão no mapa? Nesta sexta-feira, o sol predomina em todo o Estado, só que pode dar espaço a pancadas de chuva isoladas durante a tarde na área que vai da região metropolitana ao litoral norte. E vai ser mais um dia fresquinho na maioria das cidades. Vacaria que o diga, porque em pleno verão, o dia começa por lá com mínima de 11 graus. Em Porto Alegre, os termômetros marcam entre 21 e 25. Já em Santa Rosa, no noroeste, esquenta mais. A máxima volta a passar dos 30 graus à tarde. E falando em tempo, a gente sabe que tem muitas cidades que enfrentam falta de chuva, pois hoje, representantes das prefeituras atingidas pela estiagem lá no sul do Estado se reuniram com a Defesa Civil em São Lourenço do Sul para discutir ações que minimizem os efeitos da seca. Até agora, nove municípios tiveram os decretos de situação de emergência homologados. A ação orientou sobre a montagem dos planos de trabalho e a importância da inserção precisa dos dados no sistema. A comando da Casa Civil, a Defesa Civil, através da Casa Militar, a Secretaria de Obras e a Desenvolvimento Rural vão fazer ações para minimizar essas questões, com abertura de poços, com construções de cisternas, açudes, aquisição de reservatórios, distribuição de água através de uma escala. Então, todas essas situações serão analisadas agora com os técnicos de cada município. Nós fizemos uma reunião prévia agora com os prefeitos e iremos definir de forma conjunta qual é o município que tem maior prioridade para o uso desses recursos que o Estado vai repassar. E mesmo com a vitória gremista na Recopa, que a gente comenta daqui a pouco, trens que operavam após o término do jogo lá na Arena foram alvo de vandalismo. Mas a circulação dos vagões da Transurbe não chegou a ser prejudicada. Minárias quebradas, monitor de TV danificado e extintores de incêndio roubados. Três trens sofreram com depredações na operação especial para atender ao público na saída do jogo. Hoje pela manhã, concertos foram feitos a tempo de não prejudicar o serviço. E quem exibia com orgulho a camisa do time, lamentou o ocorrido. Não devem fazer isso. Patrimônio é nosso, né? Nós vamos precisar. Não pode generalizar, né? Assim como tem torcedores que são torcedores, tem os que vão só para fazer baderna. Então essa minoria, infelizmente, atrapalha a nossa torcida. Essa não é a primeira vez em que há vandalismo em grande proporção. Na partida entre Grêmio e Lanús pela Libertadores da América, em novembro do ano passado, seis trens foram depredados. Também houve danos em lixeiras e banheiros de algumas estações, além de extintores furtados. Na ocasião, o prejuízo estimado foi de 20 mil reais. Eu considero que o maior prejuízo é o risco da população ficar sem o nosso serviço na parte da manhã. Você imagina que quando houve aquele dano em seis composições, se a gente não consegue colocá-las em funcionamento de manhã. Toda a população vai ficar. E é um importante serviço para a comunicação, porque é um deslocamento de quase 200 mil pessoas por dia. É um número muito pequeno de pessoas, causando prejuízo para um maior número de pessoas. Somando todas as ocorrências de vandalismo, a Trens Urb estima que em 2017 foram gastos 193 mil reais em reparos nos trens e estações. Agora sim, começamos o esporte falando da conquista da Recopa pelo Grêmio ontem à noite lá na Arena. Depois do 0x0 contra o Independiente da Argentina no tempo normal e na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. E com a defesa de Marcelo Groi na última cobrança, o tricolor gaúcho garantiu 5x4 na disputa e levou o bicampeonato da Recopa. Mas a quarta-feira também foi de decisão para o Inter. Na Copa do Brasil, o Colorado venceu de virada. Olho na tela para conferir os gols. A partida foi contra o Remo em Belém do Pará. E o time da casa saiu na frente. Aos 18 minutos da primeira etapa, Felipe Marques fez Remo 1x0. Pouco depois, aos 24 minutos, Leandro Damião empatou a partida. E ainda no primeiro tempo, aos 29, foi a vez de Edenilson virar para o Inter. Final em Belém. Remo 1, Inter classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, 2. O próximo adversário do Colorado é o Cianorte do Paraná. E do futebol, nós vamos agora para o tênis, mostrando uma importante competição realizada em Caxias do Sul, na Serra. O Clube Recreio da Juventude cedia a edição de número 48 do Banana Ball. É um torneio reconhecido mundialmente, que dá visibilidade aos participantes e representa uma oportunidade de desenvolvimento técnico. Pelo segundo ano consecutivo, o Clube Caxiense recebe as categorias 16, 14, 12 e Tênis Kids, de 8 até 11 anos. O torneio teve início no último final de semana e segue até o próximo domingo. A categoria 18 anos tem como sede a Sociedade Recreativa Mampituba, em Criciúma. E agora a gente fala de um esporte de fim de semana, quando a gente aproveita do jeito que mais gosta, né? Uns jogam futebol, outros fazem churrasco, mas em Erechim, muita gente quer mesmo é praticar esse novo esporte, o airsoft. Saiba mais na reportagem da TV Bom Dia, nossa parceira na região norte. Nós começamos aqui participando, praticando o airsoft, já faz em torno de uns 8, 9 meses, né? Aí começou com um grupo de 4 pessoas. Começamos devagarinho, com armas de airsoft comuns, bem baratinhas, né? E com o tempo foi crescendo. Na hora da ação, nada de economizar disparos. O jogo que realmente simula operações militares é muito parecido com outra modalidade, o paintball. A diferença é que aqui não se usa tinta nas munições. São armas, né, parecidas, simuladas com as armas reais. E elas disparam com, na pressão dela, elas disparam bolinhas de plástico. E as bolinhas de plástico, no momento que acertar o oponente, ele automaticamente tem que se declarar como morto. Renan, que na vida real trabalha como DJ, se tornou adepto do esporte há um ano. Eu conheci através de vídeos, né? Todo mundo teve um sonho, né? Um dia ser militar, algo assim do tipo, né? Então, ali começou aquele gosto de praticar o esporte, né? E elas não ficam para trás. E mostram que este não é um esporte apenas para os homens. Eu acho um esporte de aventura. Eu estou gostando bastante. Eu já... Antes eu participava bastante de grupo de motos e daí agora eu comecei com o Airsoft. E eu tenho gostado bastante. As armas utilizadas são muito parecidas com as reais. A diferença é essa ponta laranja. Por isso, para praticar, é necessário ter acima de 18 anos. As armas também não podem ser adaptadas para receber munição de verdade. E são vendidas apenas em lojas que têm autorização do Exército. E com essa novidade do esporte, a gente encerra o panorama de hoje. Voltamos amanhã às 7 horas. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho